As duas são o mesmo papel, a mesma gráfica que imprimiu a sua nota de 100 foi a mesma gráfica que imprimiu a sua nota de 2. O mesmo papel, tudo igual. Por que nós valorizamos tanto essa nota? Por que desvalorizamos tanto essa? Pela fechão do valor, né? Se a gente tivesse escrito 2 reais, 5 reais, não aceitaríamos como 2 reais, 2, 5 reais. Se a gente tivesse escrito 50 reais ou 100 reais, nós aceitaríamos como 100 reais. Então pessoal, eu pergunto a vocês, qual é o valor que você está dando para você mesmo? Aprendi na vida que cada um de nós carrega um valor estampado na testa. E eu pergunto a vocês agora, qual é o valor que você está dando para você mesmo? Qual é o valor que está estampado na sua testa? Quando você chega em casa, qual é o valor que a sua família vem em você? Quando você chega no seu trabalho, qual é o valor que a sua equipe de trabalho vem em você? Quando você chega no curso, qual é o valor que os seus colegas de curso vêm em você? Quando você vai pedir aumento para o seu chefe, pau, pau, né? Pessoal, obrigado. Quanto vale a sua nota? Sim! Se eu dobrar, quanto vale? Sim! Se eu amassar, quanto vale? Sim! Se eu jogar no chão, quanto vale? Sim! Se eu pensar em cima, quanto vale? Sim! Pessoal, a nossa vida é mais ou menos da mesma forma. Muitas vezes na vida você vai ser dobrado. Muitas vezes na vida você vai ser amassado. Muitas vezes na vida vão jogar você no ambiente sujo, indigno. Muitas vezes na vida vão querer pisar em você. Mas você continua a ter um valor extraordinário. Quanto vale a sua nota, pessoal? Sim! Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu só vou encontrar vocês. Agora, para o vídeo.